A número regimental declara aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presença informa a recebendo a seguinte correspondência. Eu fiz os senhores Reinaldo Felício Lima, coordenador de apoio administrativo e Polícia Civil, prestando informação relativa ao requerimento de autoria do deputado Malta Ramon, informando que a pedido do DETRAN para a limpeza do antigo depósito ou a retirada de veículos apreendidos que se encontram no pato do município de Pós-de-Calda foi encaminhado ao delegado titular. Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Instituto de Previdência e Servidores Militares, prestando informação relativa ao requerimento de autoria do ex-deputado, informando que a situação da senhora Iris Grilde de Souza Amaral e Alessandro, prestando serviço de teleatendimento do PSM, Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento de 3.530, de autoria do ex-deputado, ex-deputado Bruno Heim, Cleitinho Azevedo do Abeschim, informando que foi realizada a reunião com o Ministério Público e a Advogação de Estado para apresentação de projetos acerca da aquisição e implantação do sistema automatizado de identificação biométrica, a BIS. Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, prestando informações relativa ao requerimento 3.544, de 2019, de autoria dos deputados. Carlos... Tem deputado Carlos Gomes aqui? Deputado Bruno Enger, Cleitinho Azevedo. Apresentando a planilha acerca dos gastos do Corpo de Bombeiros Militar na Operação de Brumadinho. Esse requerimento deve ser meu. No período de compreendimento de 25 de janeiro a 20 de novembro de 2019. José Luiz Reis Júnior, subchefe da Assessoria de Relações Institucionais da Polícia Militar, prestando informação relativa ao requerimento 3.559, de autoria do deputado Duarte Bechir e Bruno Engler, deste deputado e dos deputados. Duarte Bechir e Bruno Engler, Cleitinho Azevedo. Informando que a empresa Vale S.A. entregou 40 viaturas para a Polícia Militar no mês de novembro. Gustavo Henrique Waikrota Tostes, secretário de Estado Adjunto, Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública. Prestando informação relativa aos requerimentos. Números 3.534, de 2019. De autoria do deputado, deputado Duarte Bechir e Cleitinho Azevedo e Bruno Engler, informando sobre a política de enfrentamento à letalidade e vitimização do agente penitenciário e do agente social educativo. De autoria do deputado e dos deputados Duarte Bechir e Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando sobre a política de enfrentamento ao feminicídio no Estado. De autoria do deputado, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando sobre as ações de planejamento inteligente, troca de informações e atuação operacional que estão sendo realizadas para promover a integração dos órgãos de segurança pública. De autoria do deputado, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando sobre o custo médio de cada adolescente e frator pela ONG Polo de Execução e Medidas Sociificativas, especificando o quanto aos adolescentes e fratores já foram atendidos até o momento, qual índice de reincidência e quantos não voltaram a cometer delitos, inclusive com a maior unidade penal e qual a capacidade de atendimento dessas unidades. 3.562, de autoria do deputado, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando sobre os recursos públicos destinados à ONG Polo de Execução e Medidas Sociificativas. 3.563, de 2019, de autoria do deputado, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando sobre o convênio firmado com a ONG Polo. 3.564, de autoria do deputado, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando que não foram localizados processos judiciais contra a ONG Polo de Execução e Medidas Sociificativas. 3.565, de autoria do deputado, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando que os cursos de capacitação social e médico da área de defesa social teve a previsão de 1.390 vagas autorizadas, das quais a Administração Público nomeou 2.889 servidores, superando em 1.499 o quantitativo. 3.568, de autoria dos deputados, deputado Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não possui gestão sobre ampliação e do plantão regionalizado. De autoria desse deputado, a presidência solicita que o requerimento 3.568, de 2019, seja reencaminhado ao chefe da Polícia Civil. De autoria 3.570, de autoria dos deputados, deputados Bruno Engler, Cleitinho Azevedo, informando que o aplicativo destinado a auxiliar mulheres vítimas de violência de gênero está em fase de elaboração. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativo ao requerimento 3.650, de autoria dos deputados, informando que a Secretaria de Planejamento recebeu os relatórios de visita realizados pela Comissão de Segurança Pública ao Residencial das Américas, que o Governo do Estado vem se preparando para a adoção das providências que advirão da eventual aprovação e conversão em lei do PRL 24.439. General Mário Lúcio de Araújo, secretário de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos. 3.650, de autoria dos deputados, informando que recebeu o relatório de visita realizado pela Comissão de Segurança Pública ao Residencial das Américas. 1.517, de autoria dos deputados, informando sobre o recurso interposto por Cleito Júnior da Silva, agente de segurança. 5.167, de autoria dos deputados, deputados Cletinha Azevedo e Bruno Engel, informando sobre a instalação da Casa Semiliberdade no bairro Ipiranga, em Teoflotone, e sobre a insatisfação dos moradores. Coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral, prestando informações relativas aos requerimentos. 3.554, de 2019, de autoria dos deputados, deputados Bruno Engel, de Arte Bechic, Cletinha Azevedo, informando que em 2019 foram distribuídos 6.595 litros à prova de bala a diversas unidades da PMG, estando previsto para o início do ocorrente ano de distribuição de mais 1.340 coletes. 3.556, de autoria dos deputados, deputados Bruno Engel, de Cleitinha Azevedo, informando sobre o trabalho desenvolvido por comissão instituída no âmbito da Polícia Militar para previsar, para revisar o protocolo técnico de atuação da instituição dos casos de intolerância. Meu amigo, estou presidindo a comissão, estou livre aqui a ter. Bom, obrigado. Um abraço. 3.552, de 2019, de autoria dos deputados, deputados Bruno Engel, de Cleitinha Azevedo, informando que a Polícia Militar possui documento outrinado próprio visando regular o emprego de policiais militares nas ações e operações inerentes a ocupações imóveis urbanos e rurais, em cumprimento às requisições de apoio da Força Policial pelo Poder Judiciário. José Luiz Reis Júnior, Tenente Coronel, subchefe da Assessoria de Relações Institucionais da PMG, prestando informação relativo ao requerimento de 3.550, de autoria dos deputados, e dos deputados Bruno Engel, do Arte Bexí, que ele tinha Azevedo, informando que foi designada a comissão para avaliar as aposentadorias na Polícia Militar devido à aprovação da reforma da Previdência, a fim de compreender os impactos da mudança normativa na estrutura do efetivo de instituição, e que logo os trabalhos forem concluídos e melhor analisados as regras de transição, as assessorias estratégicas terão condições de planejar e construir ações condizentes com o interesse do povo mineiro. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições sobre sujeito de apreciação do plenário. Cadê a diligência? Sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, na condição de relator do projeto de lei de 3.586, e a autoria do deputado de União Pinheiro, que dispõe sobre a instalação de placas. Pode deixar. Não, pode deixar. Informativas em parques de diversão, requer a vossa excelência os termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, para que informe a esta casa acerca dos procedimentos de vistoria realizados em parques de diversão, tanto permanentes quanto provisórios do Estado, esclarecendo se tais procedimentos serão realizados pelo Corpo de Bombeiros e não sejam por qual órgão ou instância. Requerimento do deputado João Leite, pedindo diligência. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova. Permaneça como se encontra aprovado. Sobre o PL 674-2019, deputado Bartô. Também requerimento do deputado João Leite, deputado que subscreve na condição de relator do projeto 674 de autoria do deputado Bartô, que revoga o artigo 2º da Lei nº 432, de 1 de janeiro, que altera a Lei nº 12.971, de 1998, a qual torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços e instituições bancárias. Requer que, vós serem, nos termos do artigo 300 de 1º do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar Minas Gerais e ao chefe da Polícia Civil, para que informe a Assembleia se a edição da lei, em 2011, no sentido de proibir o uso de telefone imóvel nas unidades de atendimento de instituições bancárias aí incluídas, postos de serviço e quiosques do Caixa Eletrônica trouxe algum benefício significativo. Requerimento do deputado João Leite. Em votação, requerimento, senhores deputados, com aprova, permaneço com 50. Aprovado. Passa-se a segunda fase do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam por inserção do plenário. Sobre a mesa, requerimento, em turno único, de autoria do deputado Delegado Sheila, 4.590, 2020. Em votação, requerimento, senhores deputados, com aprova, permaneço com 50. Aprovado. Requerimento 4.596, 2020, em turno único, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais. Em votação, requerimento, senhores deputados, com aprova, permaneço com 50. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana, considerando a votação de requerimento de minha autoria. Requerimentos número 4.617, 4.632 e 4.633, 2020, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneço com esse encontro. Aprovado. Retorno à presidência, ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados Sargento Rodrigues, Elisla Viola e Gustavo Santana. Requerimentos que compõem a Assembleia Fiscaliza. Primeiro requerimento, em relação ao tema da Polícia Militar. Os deputados que subscrevem, que é de vossa excelência, que este subscreve, sejam informados ao presidente da Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do Comandante-Geral da Polícia Militar, relativa ao ano 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme a relação a seguir. Segundo requerimento, e com os temas anexo ao requerimento, os temas já foram previamente definidos pelos membros da Comissão. Segundo requerimento, os deputados que subscrevem, Sargento Rodrigues, Elisla Viola e Gustavo Santana, requer a vossa excelência, seja informado ao presidente dessa Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão da chefia da Polícia Civil, relativa ao ano 2019, em atendimento aos artigos 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. O outro requerimento, os deputados, Sargento Rodrigues, Elisla Viola e Gustavo Santana, requer a vossa excelência, os temas regimentais, seja informado ao presidente dessa Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do Comando do Corpo de Bombeiros Militar, relativos ao ano 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. O último requerimento, os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, sejam informados ao presidente dessa Casa, os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, relativa ao ano de 2019, em atendimento aos artigos 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, Elisla Viola e Gustavo Santana. Todas as quatro áreas foram colocadas? Todas? Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Passa a palavra, passa a presença dos trabalhos ao deputado Gustavo Santana para a apresentação de requerimento de minha autoria. Passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedindo informações sobre a continuidade da convocação dos candidatos aprovados em processos seletivos e simplificados, bem como os avanços da gestão da secretaria junto à CEPLAG para a abertura de novos concursos públicos. Ressalta-se que tais compromissos foram apresentados a essa comissão durante o segundo ciclo da Assembleia Fiscalia. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para que sejam revistas as notas atribuídas aos policiais militares em avaliação anual de desempenho, AADP, nos anos que completaria os requisitos para concorrer à promoção, uma vez que encaminhados a esta Casa, fatos que dizem respeito ao suposto método de retaliação, noticiar que o militar não tem nenhum impedimento à promoção e possui todos os requisitos, é remanescendo da turma, ou seja, pronto para ser promovido por antiguidade, mas no ano de sua promoção recebe nota abaixo de 6 e fica impedido de ser promovido. Nos anos anteriores, os militares recebiam notas altas na AADP e apenas no ano de sua promoção receberiam notas abaixo de 6. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo para a presidência o deputado Sargento Dix. Agradeço ao deputado Gustavo Santana, agradeço a presença da deputada Celise Laviola, que puderam aqui, de forma muito gentil, comparecer aos trabalhos da Comissão de Segurança Pública para a votação dos requerimentos que já se encontravam represados devido ao processo legislativo e, especialmente, a votação dos projetos que tratavam da recomposição das perdas inflacionárias dos servidores da Segurança Pública, do Tribunal de Justiça, da Mesa, da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado, motivo pelo qual as reuniões da Comissão de Segurança Pública foram suspensas devido à presença dos seus titulares e também dos seus suplentes nos trabalhos de plenário. Então, eu queria deixar isso aqui consignado, porque a comissão não foi aberta por esses motivos, mas, em compensação, nós conseguimos, na data de hoje, aprovar, os requerimentos. Eu indago à luz, colega deputada Celis Laviola, se deseja fazer alguma consideração. Indago ao colega deputado Gustavo Santana, se deseja fazer alguma consideração. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da deputada Celis Laviola e do deputado Gustavo Santana. Sem a presença, não poderíamos aprovar os requerimentos que estavam represados. Convoco os membros para próximas reuniões extraordinárias com a ata já publicada. Determino a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.